Quem é o próximo a ocupar o Palácio das Esmeraldas e sobre essa precoce corrida eleitoral em Goiás, eu converso agora com o cientista político e professor da UFG, Robert Bonifácio. Mais uma vez, obrigado por ter vindo. Boa noite. Eu que agradeço, Carlos Magno. Boa noite. Eu disse ali que morar no Palácio das Esmeraldas é muito bom porque você não paga um boletozinho sequer, né? É uma casa muito confortável. Mas é uma tarefa e tanto, né? Eu me lembro que a maioria das vezes o governador entra com o cabelo preto ou grisalho e sai com a cabeça branquinha. Sinal de que dá trabalho demais, né? Sim. Deve ser muito bom morar lá mesmo. O problema é que você não tem muito tempo para aproveitar, né? Esse é o problema. E aí, quando você pega as fotos oficiais, ou a governadora, no caso de Goiás nunca teve governadora, né? Entra de cabelo pretinho e sai de cabelo branco. É porque dá trabalho mesmo. Dá muito trabalho. O senhor acha que essa corrida ao Palácio das Esmeraldas começou cedo demais em Goiás ou não? Ou é assim mesmo? Não, não é assim não. É um pouco diferente do usual. No sentido em que o Caiado e o Daniel Vilela já combinaram, já fizeram eventos públicos de que formaram a chapa. Especialmente no ano em que você tem um candidato a senador só, que você monta a chapa principal, é algo pouco usual. Porém, é compreensível, tem algum sentido. O Caiado traz para si o segundo maior partido de Goiás. Daniel Vilela foi o segundo colocado nas eleições de 2018, filho de Maguito, poderia usar isso como uma moeda eleitoral, né? Para angariar votos. Eu entendo e o Caiado tem o governo para comportar insatisfações. Se isso vai dar certo até a campanha do ano que vem, a gente não sabe. Mas faz sentido essa estratégia. Não é usual, mas faz sentido. Que insatisfações você citaria? É muito... O Caiado, ao mesmo tempo em que já definiu o seu vice, ele quer atrair todo mundo, né? Ele quer fazer uma grande composição. E tem muito cacique para pouca cadeira, né? Então, assim, é muita gente querendo os espaços mais importantes. O de senador, inclusive, figuras importantes, figuras poderosas. Então, o Caiado tem que compatibilizar essas insatisfações e tem feito isso, por exemplo, um dos claramente candidatos, um dos pré-candidatos a senador, que é o Alexandre Baldi do PP, o seu irmão virou secretário de Indústria e Comércio. Isso é uma maneira de comportar interesses e de agariar apoios. E a eleição, para governador, deve ficar polarizada entre o Caiado e o Mendanha mesmo? É por aí? Olha, a princípio, sim, Carlos Magno. Porém, tem um terceiro elemento que provavelmente vai acontecer na campanha, que é, talvez, um candidato do Bolsonaro. A gente sabe que o Bolsonaro teve uma grande votação aqui em 2018. Que seria o Vitor Araújo? Vitor Hugo, o Major Vitor Hugo, né? É, Vitor Hugo Araújo. Sim, ele tem tentado esse posto, ele está a todo momento nos jornais, conversando com o Bolsonaro, se lançando candidato, mas há quem diga também que o Vanderlan é um dos postulantes. O Vanderlan, que foi apoiado pelo Ronaldo Caiado em 2020 para a Prefeitura de Goiânia e fez um acordo de não ser candidato a governador em 2022. Mas a gente sabe, né, Carlos Magno? É que na política os acordos, a fila anda e os acordos são um pouco frouxos. O Vitor Hugo, ele teria alguma chance? Ele é muito conhecido no aspecto político nacional e muito conhecido na região do entorno em Brasília, sobretudo em Lusiane, de onde ele é. Mas aqui ele não é muito conhecido. Ele teria chance? Olha, ele teria chance, no meu ponto de vista, se conseguisse trazer um tom nacional à campanha. Porque ele vai ser, se ele for candidato, ele vai ser o candidato do Bolsonaro. Porém, em Goiás, aqui a campanha é muito regional. A campanha para governador aqui sempre teve um tom, uma ótica regional. Se ele consegue nacionalizar a campanha, talvez ele tenha uma chance. Mas, se a gente lembra, em 2018, ele foi eleito em grande medida pela sempre boa votação do delegado Valdir, também deputado federal e era seu companheiro de chapa do PSL. Então, o Major Vitor Hugo tem um desafio muito grande de ser conhecido e ele tem que apostar na nacionalização do debate para governador do estado de Goiás. Se isso não acontece, ele não tem chance nenhuma. O fato de o Bolsonaro ter se filiado ao PL ajuda ou atrapalha o Mendanha, que está nesse vai ou não vai de filiar-se ou não ao PL? Eu penso que atrapalha. O Mendanha é um político de perfil centrista. E todos os movimentos públicos do Mendanha têm mostrado que ele quer se esquivar de se associar a alguma figura nacional. Seja o Moro, seja o Lula, seja o Bolsonaro. Só que, ao mesmo tempo, tem a lógica regional, que você tem PP, Democratas, PSL e MDB com o Caiado, a princípio, o PSD buscando algum lugar, o PL caminhando rumo ao Bolsonaro e o Podemos com o Moro, pré-candidato. Então, ele fica sem opção. Ele está ficando sem opção. E o plano A, que parece ser o plano A dele, que é o PL, ele teria que abraçar o Bolsonaro. A Magna Mofato já disse isso, essa semana, deixou claro isso. E o outro caminho é o PSB ter que apoiar o Lula. Então, ele está numa encruzilhada. É, acha que muita água passa debaixo dessa ponte ainda até outubro do ano que vem, né? Certamente, certamente. Obrigado mais uma vez pela sua participação aqui. É sempre bom conversar com o senhor. Daí é para conversar um tempão aqui, mas o Jornal da Record vem aí. O Jornal da Record vem aí.